Coisas que a gente inventou, como a religião, atrapalham essa busca, atrapalham esse caminho, porque a religião, ela pode... Eu já vi muita gente que teve uma boa experiência com a religião, de modo a transformar aquela vida para melhor mesmo, muitas vezes. Mas também já vi a religião ser um escudo para eu ser ainda mais desonesto intelectualmente, ou ainda mais, sei lá, líder de uma seita, às vezes, interesse próprio, ganho próprio. Existe a religião, ela casa com essa busca, na tua opinião? É importante que a gente perceba, voltamos um pouco àquela questão das redes sociais. Uma travessa, um pirex de macarrão, ele é uma coisa negativa? Ele é uma coisa destrutiva? Claro que não, serve para a gente servir o nosso macarrão domingueiro, não é isso? Agora, um psicopata, um louco, pode quebrar esse pirex e cortar alguém, produzir uma ferida, produzir talvez até morte, dependendo da intensidade dessa ferida. Ou seja, a gente não pode julgar o que as coisas são pelo que os homens fizeram com elas, porque o ser humano tem uma criatividade para distorcer as coisas fora do comum. Não tem nada que a gente ainda não destruiu, né? Nada que a gente já não tenha usado para fins exclusos. Isso é complicado. Mas a religião, como qualquer outra face da pirâmide civilizatória, ela é altamente necessária. Diz-se que existe uma pirâmide civilizatória, que é a ciência, a política, as artes e a religião. A sociedade necessita das quatro para se estruturar. Agora, você tem que saber que nem sempre aquilo que tem o rótulo religião, o que existe dentro do pacote é realmente religião. Assim como nem tudo que tem o rótulo política, o que existe lá dentro é legítima política. E assim por diante. E aí tem que haver um discernimento. E aí entra a filosofia. Que nos ajuda a tocar em todas essas quatro faces, distinguindo, Distinguindo aquilo que é realmente religião, aquilo que é realmente ciência, aquilo que é realmente arte, aquilo que é realmente política. Ela vai te ajudar a desenvolver um discernimento, uma capacidade, uma lucidez, que te permita escolher dentre. É a etimologia da palavra inteligência, né? Inter-eleger, escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. Porque sempre haverá essa dualidade no mundo manifestado. Nem tudo que leva um rótulo corresponde ao rótulo. E aí a gente vai ter que fazer escolhas. Para isso tem que ter discernimento, tem que ter inteligência, tem que ter capacidade de seleção. A filosofia ajuda a desenvolver essas ferramentas. Ela não compete com nenhuma das quatro faces da pirâmide civilizatória. Ela ajuda a ter esse discernimento para fazer escolhas ao longo da vida. Mas não podemos dizer nunca que a religião é desnecessária ou é má. Então ela cumpre uma função importante. Junto com as outras. Com as outras. Com os outros pilares. Sim.